Se você acha que a vida vai continuar como está, é melhor repensar. Os dias à nossa frente podem se tornar terríveis para aqueles que não estão vigilantes. A igreja está à beira de viver um momento como nunca antes, algo verdadeiramente extraordinário. E você sabe por quê? Porque a perseguição está à espreita e as portas das igrejas podem ser fechadas a qualquer momento. A separação entre os verdadeiros e os falsos está se aproximando rapidamente. Não haverá espaço para aqueles que não vivem em santidade. Este é o alerta que você precisa ouvir hoje. A perseguição aos cristãos já começou e está ganhando força. O controle está se apertando, com o dinheiro digital apenas arranhando a superfície do que está por vir. O recente anúncio do Banco Central do Brasil sobre a transformação do real digital em Drex. O Drex, essa nova moeda digital, parece incrível à primeira vista, certo? Ela combina digitalização, rapidez nas transações e a ideia de cruzamento financeiro. O nome é uma junção de D de digital, R de real e de eletrônico e X, representando o cruzamento das transações financeiras. Parece ser uma inovação e tanto, com promessas de transformar como transferimos ativos financeiros e até mesmo impactar a política monetária. Uma das grandes mudanças é que os governos poderão enviar dinheiro diretamente aos cidadãos, sem passar pelos bancos. Isso tem um potencial imenso de facilitar o acesso financeiro e agilizar os processos. Mas, e aí vem a parte intrigante, faz parte de um plano mais amplo, que envolve avanços na inteligência artificial e o tal Grande Reset. Essa visão sugere que as oportunidades de trabalho como conhecemos podem ficar limitadas, e as pessoas dependeriam cada vez mais de auxílios estatais em moeda digital. O que isso significa? Bem, o governo teria um controle maior sobre os gastos de cada um, o que pode ser tanto preocupante. Atualmente, o Drex está passando por testes piloto que durarão até março de 2024. Depois disso, se tudo der certo, a população poderá usá-lo. Os testes incluem transações, transferências e resgates na rede blockchain Hyperledger Bezu, o que é ótimo em termos de segurança e rastreabilidade. Mas tem um mas. Quanto mais poder é centralizado nas mãos do governo, maior é o risco de nossos direitos individuais serem comprometidos. E você sabe que tudo isso significa? Não teremos mais controle de nada. Eu avisei que em 2023 começaria o plano deles. Ajoelhe-se. Busque a Deus com urgência. As palavras dele estão prestes a se cumprir diante de nossos olhos. Apenas os fortes permanecerão de pé diante dos dias maus que estão à nossa porta. A verdade é clara. Estamos cercados. A perseguição está batendo à nossa porta. Você está pronto para o que está por vir? O mundo de hoje avança rumo ao seu desfecho. Pessoas estão sendo iludidas por todo tipo de artifício. A sociedade se apresenta como uma vitrine repleta de atrativos coloridos. Todos desenhados para prender nosso olhar. Contudo, a batalha crucial que se desenrola é pela nossa alma, pois o mundo nos tenta com uma variedade infinita de distrações. Se olharmos de perto, essa batalha épica se trava pelo domínio do nosso tempo. Investimos nosso tempo naquilo que mais nos agrada. A promessa de alegria, segurança e bem-estar nos é constantemente apresentada. Estamos em uma busca incansável pela felicidade. Mas o que verdadeiramente é a felicidade? A busca por bons sentimentos e alegria é o caminho para a verdadeira felicidade? Se analisarmos cuidadosamente, a maioria de nós conduz a vida dessa maneira. Procuramos equilibrar trabalho, família e fé na esperança de encontrar uma sensação constante de bem-estar e felicidade. Entretanto, o mundo está gradativamente se deteriorando. A sombra da iniquidade obscurece o discernimento das pessoas. Estamos vivenciando os últimos capítulos da história. O tempo urge para nos conectarmos a Cristo. Advertimos que a vinda de Cristo está iminente. Não podemos mais desperdiçar tempo com o mundo corroído. Os eventos profetizados estão no horizonte. O arrebatamento da igreja, a ascensão do anticristo e o seu reinado. Para aqueles que permanecerem, a grande tribulação trará horrores inimagináveis. Satanás está minando a humanidade e poucos estão percebendo. Os eventos globais são indícios de um controle que já está em curso. A percepção coletiva da humanidade está sofrendo alterações. Essa tem sido a estratégia de Satanás através das eras. Moldando a sociedade e atingindo a vulnerabilidade humana nos pontos mais sensíveis. Entretenimento, segurança e nutrição. O ser humano busca por alegria, sustento e segurança. Neste período que aponta para o fim, o mistério da iniquidade está agindo intensamente. Pavimentando o caminho para a chegada do anticristo. O mundo perdeu a noção do que é certo e errado. Ou seja, está desprovido da consciência de Deus. Os princípios cristãos estão sendo arrancados não apenas da sociedade, mas também diretamente da mente das pessoas. Satanás está subtraindo a emoção, a razão e neutralizando a vontade. Apenas aqueles que mantêm sua integridade diante de Deus, terão a oportunidade de alcançar a recompensa. Apenas aqueles que têm a bússola da Bíblia são capazes de desenvolver a sensibilidade espiritual necessária para discernir o que agrada ou desagrada a Deus. Muitos estão, lamentavelmente, completamente insensíveis. Alguns jovens se envolvem em comportamentos imorais e não reconhecem que cometeram um pecado e desagradaram a Deus. Sua consciência permanece tranquila, como se nada tivesse acontecido. A falta de percepção do pecado tornou-se uma ferramenta que Satanás está usando para minar a nova geração. Essa situação é alarmante, pois demonstra que suas mentes foram entorpecidas. A ausência da pura palavra de Deus torna o ser humano vulnerável à influência maligna. Assim como nosso corpo fica mais suscetível a infecções, quando nossa imunidade está baixa, da mesma forma estaremos desprotegidos contra a iniquidade se não recebermos o suprimento espiritual da palavra de Deus. Ao mergulharmos na Bíblia, constatamos que as ideologias atuais na realidade são ensinamentos demoníacos. São abordadas de maneira atraente e enganadora, com o intuito de iludir. Embora possam parecer sensatas, essas ideologias são, na verdade, artimanhas de espíritos enganosos que levam as pessoas a abraçar conceitos totalmente opostos à palavra de Deus. De maneira alguma, podemos transigir com o que Deus estabelece em sua palavra. Hoje, Satanás utiliza o mistério da iniquidade no mundo para neutralizar a humanidade, entorpecendo as mentes e afastando as pessoas das coisas de Deus, tais como a oração, a palavra divina e a comunhão na igreja. Seu objetivo é isolar os cristãos tanto de Deus quanto daqueles que compartilham sua fé, conscientes de que estamos nos últimos tempos, aguardando a vinda do Senhor para buscar sua igreja. Devemos estar cientes de que o inimigo, o diabo, fará tudo em seu poder para afastar as pessoas de Cristo. Mas por que muitas pessoas estão vivenciando uma sensação de opressão e sobrecarga? Pois Satanás utiliza seu poder no mundo através do mistério da iniquidade, visando neutralizar, anestesiar e sobrecarregar, drenando toda a energia a fim de impedir o serviço a Deus. Dessa maneira, muitos desistirão de lutar pela verdade de Deus e perderem de serem arrebatados na vinda de Jesus. O anticristo emergirá, conduzido pela eficácia de Satanás, realizando milagres que podem enganar. Aqueles que hoje buscam tais milagres em busca de bênçãos instantâneas, correm o risco de serem enganados. Deus nos presenteia com sua palavra, porque nos ama. Ele oferece oportunidades de salvação a todos. Contudo, muitos não aceitam o amor que emana das suas palavras. O dragão, simbolizando Satanás, já está tramando o mundo para a chegada do anticristo. Nosso compromisso, envolvimento e foco no Senhor, tornam nossa vida agitada. Se buscamos a verdadeira vida, devemos trilhar um caminho estreito. Estamos todos no processo de nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo. O dragão está orquestrando os preparativos para a chegada da besta, o anticristo. O materialismo está ganhando força a cada dia, desempenhando um papel crucial nessa preparação. Outro elemento utilizado para pavimentar o caminho para o anticristo é o aspecto psicológico. As pessoas parecem estar sob algum tipo de encanto, com suas mentes completamente controladas. O coração humano está sobrecarregado, submetido a bombardeios incessantes que atingem mente, emoções e vontade, até que as convicções se desvanecem. A busca incessante por prazeres, o envolvimento no pecado e o desejo de poder neste mundo estão levando as pessoas a descartar sua própria consciência. Paralelamente ao tempo de Nimrod, a humanidade está mais uma vez buscando uma autoridade que seja independente de Deus. A sensibilidade espiritual está se desvanecendo. A capacidade de discernir as questões espirituais está se esvaindo. O aviso do Senhor é claro. Devemos estar atentos para que sua segunda vinda não nos surpreenda despreparados. As pessoas estão perdendo seus limites. Contudo, na igreja mantemos uma vida de santidade. Infelizmente, a busca pela santidade está diminuindo, inclusive entre os cristãos. O que lemos, ouvimos e vemos está contaminando nossas mentes, vontades e emoções. Isso é resultado do mistério da iniquidade e da preparação que nosso inimigo está engendrando. Hoje, os únicos que resistem são os cristãos dedicados, comprometidos com seu engajamento no exército divino. São aqueles que desejam seguir a vontade do Pai Celeste. Não estão interessados em realizar muitas obras, mas em cumprir a vontade do Pai. Em vez de nos permitirmos ser embriagados pelas influências mundanas, devemos encher-nos do Espírito, dedicando-nos à leitura da palavra e à prática dos ensinamentos proféticos. Todos, jovens, crianças e adolescentes não conseguem mais viver sem seus celulares. As mentes das pessoas estão sendo controladas, influenciadas e moldadas por opiniões manipuladas. Essa tendência se tornará uma ferramenta crucial para o anticristo, que já está contaminando o mundo, especialmente os jovens. A perseguição já está em andamento. Este mundo se transformou em um vício que nos afasta de Cristo. Quando emergimos na palavra de Deus com o Espírito, geramos uma luz intensa em nossa alma, capaz de expulsar todas as sombras. A oração é um ato de esvaziar tudo o que somos. Por isso, aqueles que são humildes em espírito têm a chance de vivenciar o reino dos céus. Atenção! Esteja atento! Jesus está prestes a retornar. Sua segunda vinda está se aproximando rapidamente. A perseguição já começou. Com o Espírito do anticristo já perseguindo os cristãos por meio do mistério da iniquidade e todas essas ideologias que se opõem à verdade da Bíblia. O homem da iniquidade está se preparando para emergir. Isso sinaliza que o arrebatamento da igreja está à vista. Esteja preparado! Nos próximos sete anos, o anticristo se revelará como um hábil político e líder, estabelecendo seu domínio. Estamos nos aproximando do desfecho dos tempos. A grande tribulação está se aproximando e a igreja será arrebatada. É possível que já estejamos nos derradeiros sete anos descritos na visão de Daniel. A reconstrução do terceiro templo está prevista e uma falsa sensação de paz será propagada para enganar a população mundial. A igreja precisa se preparar, pois estamos presenciando os eventos do Apocalipse e a segunda vinda de Jesus está próxima. A Bíblia declara Aquele que perseverar até o fim será salvo. E não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo compartilhando o que essa mensagem significa para vocês. Vamos construir uma comunidade forte e unida, fortalecendo uns com os outros na fé. Se você ainda não faz parte da família Exibindo Cristo, inscreva-se agora mesmo para receber mais conteúdos edificantes como este. Juntos, vamos seguir na jornada da fé e na preparação para o encontro com o nosso amado Senhor.